Música Angustiado você está Atribulado e vive a chorar A dor em seu peito te aflige tanto Você não consegue controlar este pranto A noite só chora implorando vitória E de madrugada quero uma resposta Teu coração cumprido como a teu coração de Deus Que não se esquece de um filho seu E logo amanhece pra tua alegria Vem resposta de Deus Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus Deus abençoe a sua vida Pastora Jossa Neto, bom dia Bom dia, pastor Chico Bom dia povo de Deus Bom dia família, pão da vida Um bom dia bem especial Para esse pai, esse pai maravilhoso Esse soberano grande eu sou Que ele tenha contemplado Juntamente com você Das maravilhas E você venha ser grato nesse dia Pela permissão dele Que é pra ele, tudo pra ele Bom dia Amados queridos, hoje é dia 12 de julho de 2021 Segunda-feira, mais uma semana começando Nós queremos pedir a você que nos ajude Divulgando, compartilhando com pelo menos 10 pessoas Levando a palavra de Deus aos corações Por todos os cantos do mundo Você tem seus grupos que você participa Coloca lá o link Diga as pessoas para se inscrever no canal Graças a Deus os irmãos estão fazendo E Deus abençoará sem medida a sua vida Por estar fazendo a obra de Deus Amém Vamos entrar na palavra de hoje Deus é o nosso socorro Bem presente na angústia E essa palavra, com certeza Ela vai falar ao seu coração Com certeza Nós queremos trazer uma palavra pra você hoje Uma palavra que vai confirmar a você A presença de Deus na sua vida Eu sei que muitas pessoas pensam Que a filha é grande demais Que Deus tem muito com quem se preocupar Deus não se preocupa comigo Porque são tantas pessoas Pedindo o auxílio de Deus Pedindo o socorro de Deus E às vezes Tem muitos irmãos crentes mesmo Frequentadores da congregação Que acham que Deus não vai ouvir as suas orações Porque tem muita gente pedindo Deixa eu te explicar uma coisa Os atributos da onisciência Da onipresença Da onipotência São de Deus E esses atributos Somente Ele tem E Ele nos dará vitórias Porque Deus não precisa marcar audiência Pra te ouvir, meu irmão Nem a você, nem a mim E nenhuma outra pessoa No globo inteiro, pastora Verdade Deus Ele está presente Ele está presente em todos os momentos De nossas vidas O Senhor não precisa dizer Não, eu tenho que marcar Pra conversar com o pastor Chico Tal dia, tal hora Como fazem os homens Não, não Deus não precisa disso, não Na hora que nós falamos Ele já está ouvindo A palavra diz até Que antes que a gente abra a boca Deus já sabe o que vamos falar A palavra diz Que Deus conhece As nossas necessidades O que nós precisamos O que deseja o nosso coração Então não pare de orar Achando que você é apenas mais um na multidão Porque não é O Senhor Ele tem o teu nome Escrito na palma da mão dele Oh, aleluia Glórias ao nome do Deus poderoso Que reina Em todo o universo A palavra de Deus Ela vai nos dizer Que Deus Ele é tremendo Para nos ouvir Salmo 34 Versículo De número Salmo 124 Versículo de número 8 O nosso socorro está No nome do Senhor Que fez os céus e a terra Agora veja o Salmo 34 4, 4 Busquei o Senhor E Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Aleluia E o Salmo 46 Olha que coisa Deus é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na diversidade Aleluia Em outras versões Na angústia Ele é Sempre que está conosco Salmo 118 Versículo 6 O Senhor está comigo Não temerei O que me podem fazer O homem Agora olha o Salmo 34 19 O justo passa por muitas A diversidade Mas o Senhor O livra de todas Aleluia A palavra de Deus diz Que nós Filhos de Deus Passamos por muitas Dificuldades Mas Deus Nos livra Deus nos dá vitória Com certeza A situação Que você vive agora O Senhor Está sabendo tudo O Senhor Tem ouvido As suas orações Até os seus pensamentos Aquilo que você Tem pensado Aquilo que você Tem meditado Deus tem ouvido Aleluia A palavra de Deus Nos diz Que Deus É Pai E Pai ama E não é um pai Como um pai carnal É muito mais do que isso Na palavra santa Deus chega a dizer Ainda que tua mãe Te abandone Teu pai E tua mãe Te abandone Eu não te abandonarei Aleluia Isso fala de um amigo Que é fiel Que nunca deixará De estar próximo a nós Cuidando dos nossos problemas Da nossa saúde E dos nossos sentimentos Eu tenho certeza Que qualquer irmão Qualquer irmã Que está ouvindo agora Esta mensagem Que vai orar conosco Daqui a pouco Tem histórias maravilhosas Para contar Vividas com Deus Histórias De milagres De maravilhas De operações Tremendas Que Deus fez Na sua vida Todos nós Temos histórias Para contar com Deus De coisas grandes Que Deus fez Em nossas vidas E não podemos Irmãos Em hipótese Nenhuma Achar Que Deus vai deixar De nos ouvir Simplesmente Porque a fila É grande Não Deus nos escuta A qualquer hora A qualquer lugar Em qualquer instante O Senhor está presente Ele não consegue Viver sem a nossa presença Deus ama tanto A cada um de nós Que Jesus Cristo Desejou tanto Ficar perto do seu povo Que ele disse que Não mais tomarei A santa ceia Não mais beberei Desta vide Quer dizer Desta vinha Não mais comerei Deste pão Até que vocês Estejam comigo Na nova Jerusalém Aleluia O amor de Deus Por você e por mim Por todos nós É imenso Sinta-se amado Sinta-se amada Saiba que Deus Vai cuidar de nós Em qualquer situação Sabe aquele problema Insolúvel Aquela situação Que tem entristecido Seu coração Sabe aquela falta De reconhecimento Do valor que você tem Que as vezes Você tem ficado triste Que as vezes Você tem ficado Amargurado Pensando Não reconhece Meu valor Muitas vezes No seio familiar Dentro da sua casa Onde as pessoas Não reconhecem O valor que você tem Você se esforça Tanto Para dar o melhor De você Para os seus filhos Para a sua família Para o seu cônjuge Você se esforça Tanto Dá tudo de si Trabalha somente Para vê-los felizes E ninguém diz nada Não diz uma palavra De carinho Não diz uma palavra De conforto Não diz que gostou Do alimento Que você preparou Não diz que você Cuida de tudo direitinho Não tem nenhuma Palavra de gratidão E você fica pensando Meu Deus Será que esse povo É assim mesmo Tão ingrato Assim Que não vê O que eu faço Que não sente Que eu estou sentindo Este abandono Que eu estou sentindo Que essa falta De gratidão Fere o meu coração Disso aí Deus conhece bem De ingratidão Deus é especialista De solidão De caminhar sozinho Deus conhece bem Porque Jesus Sabe exatamente O que é Está no seu coração Jesus sabe O que é ingratidão Ele sofreu A ingratidão Dos homens Quando esteve na terra Sofreu a ingratidão Dos homens Quando ele os tirou Do Egito E levou para O deserto E depois para a terra prometida Deus sofre A ingratidão Até hoje Quantos não existem Que recebem Tanto de Deus E não agradecem Quantos existem Que recebem Tantas bênçãos E não pensam em Deus Alguns até acham Que é mérito próprio Que eles conquistaram isso Porque são sábios São inteligentes Porque sabem negociar Porque sabem Manusear bem A caneta Porque sabem Manusear bem As palavras Mas a verdade É que Na palavra santa O Senhor Jesus Diz Sem mim Nada podeis fazer E um dia Deus vai mostrar Para essas pessoas Ingratas Que sem Deus Elas não são Absolutamente ninguém Nós precisamos Viver A alegria De estarmos Na presença Do Senhor Sabe por quê? Porque sem Ele Nada nós somos Mas é isso mesmo Absolutamente nada Nada somos Nem nada podemos fazer Continue acreditando Continue firme Meu amado irmão Minha amada irmã Continue acreditando Em tudo aquilo Que Deus tem prometido Deus realizará o melhor Na sua vida Ele dará vitórias Em tudo Deus Vai colocar você No pódio No pódio Dos vencedores Em Cristo Jesus Deus vai te levar A um patamar Que todos vão olhar E vão dizer Foi Deus Foi Deus Que fez Todos vão ver Que não foi a sua força Que não foi a sua inteligência Mas foi os cuidados De Deus Por você Amém Queridos Vamos orar agora Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos colocar Na presença De Deus Agora Vamos viver O que nos promete A palavra de Deus A palavra de Deus Que é fiel A palavra de Deus Que é santa Na palavra de Deus Está escrita Que nós somos Mais do que vencedores Está escrito Na palavra dele Nós Somos mais do que vencedores A Bíblia diz Que Deus É socorro presente Na angústia A Bíblia diz Que Deus É socorro presente Em todos os momentos Que nos sentimos Sós Abandonados Está escrito Na palavra E é tomando posse Dessa palavra Escrita na Bíblia Sagrada Que nós vamos levantar As nossas mãos Para o céu E numa oração Nós vamos dizer Pai eterno Pai santo Pai poderoso No nome do teu filho Amado Jesus Cristo Aqui estamos nós Deus Diante da tua face Diante do teu poder Diante da tua soberania Clamando e pedindo Pai Pelas nossas vidas Pelas nossas famílias Que a tua mão poderosa Deus Esteja Senhor Estendida Para nos socorrer A tua palavra Diz que a tua mão Está estendida Que o teu ouvido Não está agravado É a tua palavra Santa Que diz Que o céu Olha para nós Com olhar misericordioso A tua palavra Diz Deus Que o Senhor Toma conta De cada um De nós E nós sabemos Que isso é verdade Pois podemos sentir Na nossa oração A tua resposta Meu Deus As nossas petições Oh Deus Oh Deus querido Pai amado Nós pedimos Hoje Neste dia Que a tua mão Esteja estendida Para socorrer Todos os irmãos e irmãs Todos que sofrem Deus Todos que clamam Que choram Todos que estão Passando Deus Dores por causa De suas enfermidades Dores na alma Por causa De suas decepções Dores Pai Pessoas que pedem Senhor Tira do meu coração Pois somente O Senhor Pode tirar Oh aleluia Aleluia Glória a Deus Somente O Senhor Pode curar Somente O Senhor Pode sarar Pode cicatrizar Esta ferida Somente Com teu poder O Senhor Pode remover Deus A angústia O medo O mal Do pânico Deus Que está assolando Os teus filhos E tuas filhas Tu és Deus Poderoso Pai Tu és Deus Que tudo pode Pai Visita o coração Do aflito Do cansado Do deprimido A tua palavra Diz que o Senhor Revigora as forças De quem não tem Nenhum vigor A tua palavra Diz que o teu Alimento A tua palavra Garante vitória Para o teu povo E nós estamos aqui Pedindo esta vitória Pedindo Deus Que corações Sejam cheios Do teu santo espírito Que as petições Que teus filhos E filhas Têm feito Diante do teu altar Oh Deus amado Pai querido Torna realidade Meu Deus Tudo que teus filhos Teus filhinhos Pequeninhos Têm clamado Diante de ti Reconstrói o lar O casamento Enche as vidas Da tua presença Deus Saras feridas Deus cicatriza Aquela mágoa Na alma Que está no profundo Do coração Nos mostra Deus a verdade Pai Para que nós possamos Senhor Ser libertos A tua palavra Diz conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E a tua verdade É teu filho Amado Jesus Cristo É a tua palavra Santa Deus A tua palavra Santa Que é martelo Que esmiu Sa penha É fogo Que destrói Todo pecado Toda ilusão E nos coloca De frente Senhor Para te adorar Para te agradecer Para louvar O teu nome Nós queremos Pai pedir Em nome de Jesus Que o Senhor Possa estender A tua mão Santa Sobre todos Estende a tua mão Deus Decreta a vitória Do teu povo Deus E nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém amados Muito obrigado Por ter estado Conosco Em mais esta Oração da manhã Que o Senhor Te cubra de bênçãos De graça Te dê Uma segunda-feira Abençoada Uma semana inteira De bênçãos Eu profetizo No nome de Jesus Que as causas Na justiça Serão ganhas Sentenças Favoráveis Ao povo de Deus Porque quem assina É o justo juiz O Senhor da glória Deus abençoe Compartilhe esta oração Mande para as outras pessoas Coloque nos grupos Compartilhe no seu Face Compartilhe nos grupos Do WhatsApp Compartilhe nas suas redes sociais A recompensa Vem de lá Vem do alto Amém Amém Daqui a pouco Às 10 horas A gente se encontra Depois do pastor Gabriel Batley Ele vai estar fazendo Bom dia a Jesus Nós nos encontramos No culto do lar Eu e a pastora Ângela Berta E vocês cultoando Adorando a Deus E à noite Eu e a pastora Jossa Nete A partir das 10 da noite Às 22 horas Com a campanha Quebra de Maldições Amém Muito obrigado Bom dia Bom dia Jesus Bom dia Beijo no coração Cheio da presença do Senhor Jesus Te amamos Te amamos Jesus eu te amo Eu também Diga Jesus eu te amo Senhor Eu também Toma as nossas vidas Em tuas mãos E faz segundo desejo A tua vontade É verdade A paz Fica na paz Deus abençoe Bom dia Bom dia Bom dia Quebra de Maldições E Deus abençoe E Deus abençoe Gostei Pilene